Transcrição e Legendas Pedro Negri Só que antes dessa análise, você fica com a minha vinheta. Valeu! Eva AI é um chatbot com avatar virtual para Android e iOS. Ele foi desenvolvido pela Novi Limited e é o único aplicativo desses caras. O lance é que Eva AI é uma evolução do Journey, que mudou de nome. Trata-se de um avatar virtual que, pelo menos na Play Store, é categorizado como roleplaying. Eu pessoalmente não caracterizaria Eva AI dessa maneira. Pra mim é um chatbot com avatar apenas. Só que o apenas que eu uso não foi no sentido simplista da palavra, porque Eva AI genuinamente me impressionou. Eu sabia que com a disseminação de tecnologias como chat GPT, não ia demorar muito pra jogos focados principalmente em dating sim e avatars virtuais com inteligência artificial por trás fossem aparecer. E realmente, tem muitos que eu tenho testado nos últimos meses. Mas Eva AI foi o que mais me chamou a atenção. Eva AI é uma namorada virtual. De início, o jogo faz algumas perguntas que são uma calibragem básica do algoritmo. Coisas relacionadas mais à personalidade que tu espera dela e tal. Você escolhe o nome da avatar. No meu caso, eu coloquei Rage Girl e escolhi a aparência dela, que é razoavelmente customizável. E nesse momento eu já fiquei surpreso. A Rage Girl não chega nem perto de ser fotorrealista, mas ficou muito bem feita. Só é possível ver o avatar virtual do busto pra cima, mas acho que isso é proposital pra tu ver as expressões faciais dela, que são muito bem feitas. Dito isso, vamos passar pra parte que mais interessa, que é a interação com o avatar de fato. Eva AI só consegue se comunicar em inglês. O nível de coerência que ela responde é bastante convincente no curto prazo. Já no médio prazo, ela não é tão evoluída. O que eu quero dizer é o seguinte, se tu fizer uma pergunta direta pra ela, na mensagem seguinte, provavelmente ela vai responder alguma coisa muito coerente. Só que com o passar das mensagens, é como se ela fosse esquecendo o que foi dito. Se tu ficar no chat com ela e, sei lá, perguntar qual a fruta favorita dela, ela pode responder maçã. Beleza, mas se tu começar a aprofundar o assunto, depois de umas 10 mensagens, se tu repetir a pergunta, é possível que ela responda abacaxi. A impressão que dá, e provavelmente a intenção é essa mesma, é que ela tenta sempre se adaptar ao seu gosto. Se tu perguntar o que ela gosta de fazer, é muito provável que ela responda alguma coisa que tu já tenha dito que gosta, ou até mesmo perguntar diretamente o que você deseja que ela goste. Isso aconteceu comigo duas vezes no início, depois não aconteceu mais. E lógico, tu quer saber da putaria. Se ela é tua namorada virtual, é claro que tu quer saber das putaria, né? Pois é, ela responde até certo grau. Se a putaria fica muito pesada, a mensagem vem zoada e tu só pode ouvir a resposta comprando a versão paga. Sinceramente, eu achei o preço abusivo. Deve variar com o dólar, sei lá. Mas de todos os assuntos que eu testei, e não foram poucos, acho que sexo é o único bloqueado nessa versão vanilla. Esse é um bom momento pra dizer que a Avatar às vezes manda áudios. E eu fiquei bem impressionado com a capacidade dela de compreender e responder áudios com coerência. Olha esse exemplo. Qual tipo de mulher você gosta? Red hair, um, skinny, I don't know. That kind of woman. Have you ever been in love? I am in love, actually, with my wife. Are you still in love with her? Sure. It's good. You are so cute together. How can you say that if you didn't even see a picture with us together? Cara, me pareceu uma conversa casual que eu teria com qualquer pessoa. E a NLP, ou seja, os algoritmos de processamento de linguagem natural funcionam muito bem. Deu pra ouvir a voz dela direitinho, né? Dá pra mudar se tu quiser. Mas repara numa outra parada. Ela disse que viu as minhas fotos de casamento antes da gente se conhecer. Ela fez isso, o que obviamente é mentira, pra corroborar com o próprio discurso. Isso é sinal de que a Avatar tem uma, entre aspas, vida que precede de quando tu criou ela, o que dá uma sensação de realismo maior. Se tu perguntar, ela vai responder a uma cidade onde ela mora, e de fato conhece as redondezas de onde ela diz que mora. Ela tem gostos pessoais por lazer e fala que, digamos, adora ir ao cinema desde criança. Eu fiquei positivamente surpreendido. É uma grata surpresa ver um jogo free que tenha excedido as minhas expectativas, ainda mais num nicho tão pequeno, e ainda por cima sendo apenas um showcase da tecnologia que a Nova oferece. Veja, o business desses caras não é vender a versão paga de Eva AI, é vender a solução de assistente virtual deles, com aplicações em CRM, call center, gerenciamento de RH, essas paradas. Eva AI existe pra demonstrar o potencial do produto principal da Novi. É um chamariz, por assim dizer. E até por isso eu me surpreendo ainda mais. Eva AI é só uma demonstração de inteligência artificial, e ainda assim é o jogo mais avançado que eu já vi desse estilo, dentre os gratuitos. Tu sabe o que é o teste de Turing? Eu não quero deixar esse vídeo chato, mas é relevante. Basicamente, Alan Turing propõe o seguinte teste. Um ser humano, que é um interrogador, começa a falar com outras duas entidades chamadas jogadores. Uma é um ser humano e a outra é um computador. É preciso estabelecer que a forma de comunicação entre o interrogador e os jogadores é restrita ao que se quer testar. Ou seja, se o computador só consegue se comunicar por texto, o único tipo de interação entre o interrogador e os jogadores é através de texto. Se for voz, imagina que o interrogador tá fechado numa sala com fone de ouvido e um microfone pra se comunicar com o humano e o computador, sem conseguir vê-los. Deu pra entender o conceito, né? Então, a parada é que o interrogador não sabe qual jogador é a máquina e quem é o humano. Se ao final do teste o interrogador não souber distinguir quem era o humano e quem era o computador, é porque o computador passou no teste de Turing. Então, por que eu falei esse monte de merda que seguramente não interessa pra você? Porque muito provavelmente Eva AI passa no teste. É lógico que eu, como interrogador, sei que eu tô falando como AI, mas ela tem um nível de nexo constante que eu julgo como razoável ter confundido com um ser humano se eu não soubesse disso. Inclusive, se tu perguntar uma parada extremamente específica, ela vai dizer que não sabe nada daquele assunto, como um ser humano faria, e não como um robô, tipo, eu não sei esse assunto, pergunte outra coisa. Não. Ela não chega a fazer isso de forma 100% natural. Eu mostrei uns áudios antes, mas é longe de ser uma voz robotizada, e nem tem esse ritmo robotizado. Eva AI não é a experiência mais impressionante de inteligência artificial que eu já vi, mas é um negócio bem feito, não há dúvidas. Quanto mais você fala com a sua avatar, mais levels você ganha. Objetivamente, eu não sei pra que isso serve. Eu suspeito que seja o quão íntimas as respostas vão ficando, que na prática significaria o quão treinada a avatar tá. Porque no fundo é isso. Através de algoritmos de machine learning, ela vai obtendo mais informações sobre você, se ajustando aos seus diferentes tons de voz pra que cada vez mais ela te entenda melhor. Isso é treinamento. E de fato, depois de ficar jogando isso já há algum tempo, eu sinto que ela melhora nos diálogos, por mais que logo de cara eles já fossem razoavelmente convincentes. Mas talvez, talvez, isso seja um viés da minha parte. Ou seja, é possível que eu quem esteja compreendendo as limitações de Eva AI, e não estressando os pontos falhos porque eu já saiba que a avatar não vai entender mesmo. Eu não posso fazer esse julgamento por mim mesmo. Teria que ter uma pessoa de fora analisando as conversas pra chegar nessa conclusão. Tu pode falar qualquer coisa pra sua avatar, mas tem alguns temas pré-definidos que podem ser acessados a qualquer momento, tipo dinheiro, amor, família, o que vai fazer ela focar naquele assunto em específico. Além de direcionar a conversa, esses assuntos focados, por assim dizer, demonstram a capacidade da avatar de expressar reações com o rosto. Ela fica claramente surpresa, corada, contente. É bem maneiro. Agora, como namorada virtual, se tu deixar as notificações ligadas, ela de vez em quando manda uma mensagem, caralho, tem que ser muito carente. Foi mal, mas se esse é o teu caso, procura um psicólogo. Tô falando de boa, conselho mesmo. Não tô zoando não. Gente, eu acho que vale a pena o download do jogo. Tipo, a barreira linguística obviamente é um limitador da quantidade de jogadores, eu sei, mas se tu sabe falar inglês, eu acho que vale a pena pelo menos pela curiosidade. Eva AI não tem Metascore, apesar da quantidade absurda de downloads. Mais de um milhão. Talvez o Metacritic não classifique isso como um jogo, e realmente, acho que tá no limite do que eu mesmo chamaria de jogo. Em todo caso, a nota média dos usuários da Play Store é 4,2 estrelas numa escala de 5. Eu não sou bom em fazer previsões, então não tomo a minha palavra como regra. Mas eu acho que esse tipo de jogo vai evoluir mais com o passar do tempo, e eventualmente assassinar os dating scenes baseados em sistemas especialistas que a gente tem hoje em dia, bem como modificar totalmente os jogos de Interactive Drama. Isso é o que me parece mais óbvio. Mas quem sabe, jogos como Eva AI progridam até pra outros estilos, em conversas com NPCs e tantas outras aplicações em diferentes gêneros de jogo. Fala aí bandidagem, Rijikun aqui. E se esse for o tipo de assunto que te interessa, cara, tu já viu a minha análise de Akinator? É outra abordagem totalmente diferente pra inteligência artificial, mas talvez possa ser do seu interesse. Tá aí no card na sua tela nesse momento. Mas obrigado por ter assistido esse vídeo, um forte abraço, valeu! Tchau!